Salve Runners, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Cassimiro e esse é o canal Corridinha da Saúde e hoje nós iremos falar de fatos épocos que aconteceu no atletismo nas Olimpíadas então antes de eu começar o episódio de hoje, gostaria de pedir para vocês deixarem seu like, se inscreverem ajuda a gente a bater os 100 inscritos, compartilhe com os amigos, deixe aí seu comentário e chegue de enrolação e bora para o vídeo de hoje e a nossa história épica de hoje é do atleta da Grã-Betanha, Dereck Redmond Dereck Redmond que era um especialista nas provas de 400 metros ele tinha sido campeão mundial em Tóquio no revisamento 4x400 chegou aí para as Olimpíadas de 92 em Barcelona não sendo o favorito, mas um favorito para chegar à final dos 400 porém, no meio da prova, aconteceu um fato histórico Dereck simplesmente se machucou, lesionando a coxa e aí ele recusou o atendimento médico levantou-se e saiu saltando para poder chegar à linha de chegada mas para poder ficar mais épico ainda seu pai saiu da arquivancada, desviou ali dos seguranças abraçou seu filho e o levou até a linha de chegada completando ali a prova, sendo o último colocado, é claro e essa pessoal, foi a última prova que Dereck disputou porque ele já tinha um estoque de lesões muito significativas e com esse fato aí, ele se aposentou das pistas sendo a sua última prova disputada aí como atleta profissional e aí 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 essa cena que vocês acabaram de assistir é considerada uma das cenas mais bonitas dos Jogos Olímpicos e seu pai nas Olimpíadas de 2012 foi aí um dos convidados a carregar a tocha olímpica pelo seu fato aí de ter ajudado seu filho a completar essa prova história bonita né pessoal então é isso meus amigos espero que tenham gostado do vídeo de hoje Dereck está com 56 anos e ele ministra aí palestras motivacionais ele em 1985 ele bateu o recorde da Grã-Bretanha com os 400 em 44,82 segundos então para finalizar aí eu peço a ajuda de vocês aí se inscreverem no canal novamente deixarem seu like colocarem nos comentários aí se vocês gostaram do vídeo até a próxima e fui